Tinho, pressão Japa Gravações O bote das maravilhas, dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Que tudo! Pra dançar, pra dançar, pra dançar, pra dançar E pega de lá, e pega de lá E pega de lá, e pega de lá E pega de lá, e pega de lá E pega de lá DJ, DJ, isso não é legal O tamanho, acima do normal Apagado de vez Tô passando mal, tô passando mal Amiga Isaac, JDP, um abraço a você, Isaac Já avisando que sexta-feira é seu aniversário Acima do normal E ele vai tá aqui no poste comemorando o sentido com a gente Acima do normal, acima do normal Acima do normal, acima do normal Desse jeito cê me deixa louca E aí? E a tropa também dos Beach Booth Beach Booth de raça já na área, amigo do Duzinho Já, só eu não tenho outra Tá aqui dentro de você, DJ Eric Smith E tá chegando o paredão Beach Booth de raça E pega de lá Agulho doido, vamo lá É a galera que curte dança no poste E pega de lá E aí? E aí? E aí? A punheirada vai fazendo aquecimento Aquecimento Toma, toma, toma Vale aquecimento Vale aquecimento Dança, dança Bala Balança 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 esse ombro Pra lá Pra cá Pra lá Dança, dança Dança, dança Chama pra dançar Chama Vai Vai Pra cima, irmão No caqueado, no gigante, no caqueado Toma no batidão, pode não mais uma Na pressão Com bequinha, com bequinha, com bequinha Com bequinha, com bequinha Desse jeito você me deixa louca Tocando a pica toda na minha boca Eu sei que você gasta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Vai conceder, você com a paz de sentar Um abraço a vocês, é de palma Chama suas amigas pra tomar banho difícil Chama suas amigas pra tomar banho difícil Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima Entra no clima, entra no clima Olha a palpa do 40 chegando, chegando, chegando Toma! Girando, girando, é o Tais Alde tá chegando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, aí novinha vem no embargo E no final tá certa, eu te pego Dá-lhe, Dunga! É Valdo Dunga, é? Vai, 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 vai Vai de morrer, né de graça? Vai, 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 vai Um, dois, três, três! Júlio región, vocês são a primeira, deu uma 다�GS na área E teu bombacinho Ela tá na fita Ela tá na fita Ela tá na fita Ela tá na fita Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Desce com a bunda batendo no chão E meu parceiro bombom dos positivos já acabou de chegar Já tá na hora, bora, bumbum É perigo de amor É perigo de amor O racismo tá rolando É perigo de amor É perigo de amor É perigo de amor O racismo tá rolando Ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Olha a Márcia tá na área Não tô entendendo Mexeu, mexeu, bá Vem dançar, vem curtir Nossa amiga Márcia também tá na área Um abraço pra você, Márcia Tá no ponte Tá curtindo o gordinho Vamo lá No N.P. Carre de favela E dia 12 tem um bloco da discórdia É a segura da discórdia, dia 12 Esse bloco pro baixo é esse bloco, né macabro? É porco Barre de favela Assim é barre de favela E os menor que parado Que o fulgão tá pegando Eu vou parar a mulher Toma, bora! Shake, 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 shake Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Você me oferece barra Fumando e bebendo Boa pelo menos Com alegria Con alegria Con alegria Ceolá, mano Cheitzeron anger Con alegria Con alegria Con alegria Vai com ele lá, hein? Vai com ele lá, hein? A união. Os manos se encontram já pra qualquer lugar. Seja pra curtir, seja pra bailar. Vem o solteiro e o enrolado. Quem tá liso e o granado. Tudo junto. Somos de responsa de rocha. Se liga nessa onda. A nossa equipe segue a aparelhagem. Mas isso não impede de ir pro baile da saudade. Vem! 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 Catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. Preste atenção. É só catucadão, 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 catucadão. Girou! Joga a mão pra cima, passa o que lhe dá um grito. Olha só, olha só. Lá vem mais uma, Jú, Jú. Tecnomachina 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 Assim ó Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Pra você curtir, pra você dançar Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria, sem mentira Ao vivo do Puj E do amor Como é que é, como é que é Sua melhor amiga é minha amante Meu caso escondido, você não percebe Que passo com ela Várias noites a nos amar Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego pra ela E te deixo só Você não vive Eu conto De faladas E se meu defeito Não matou DJ Ivan Macedo Manda M5 Sucesso Alex do Luz Você e a sua vibração Me dá valor na sequência Tudo bem, vou confessar E aí Difícil segurar Tinha opressão Tinha opressão Tinha opressão Tinha opressão Tinha opressão Emelie Pereira Um abraço pra você Quando me entrego pra ela E te deixo só Lá E meu contor Mas Esse meu defeito Não matou Um abraço especial pra vocês meninas Tinha opressão Tinha opressão Sentiu a diferença Que tal? Desde cedo que tô te filmando O que fazer para saber seu nome O segredo do seu coração Vou desvendar O meu tipo é naqueles nomes Que escreve ainda manda flores Já não sei o que fazer pra você me notar Só sei quando dormir Vou sonhar com você Vim de eu ser a minha namorada Só sei quando dormir Vou sonhar com você Vim de eu ser a minha namorada Eu te coloquei no meu celular Lugia de mim Eu sei que não dá Voltou a luz em todos os jornais Com praça difícil de encontrar Sair batendo de porta em porta Chamando seu nome DJ Dinho E aí o Bairro Sobrido já chegou Tá na área Esse político de chega É só com você que eu quero Porque você é o meu amor Eu vou te deixar Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Pra não se entregar Já quero ouvir, já quero ouvir Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores Medo me desamou Ah, dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Vou baixar um sonho Eu quero ouvir todo mundo cantando E ensinar O que? O que? É o meu amor Canta, canta! Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar tudo em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela no meu voz Ai, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação Eu sei que ninguém Tá lando Só se suportando Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E o que? Que não era capaz Mas e aí? Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Só vocês, só vocês, vai! Eu quero ouvir você Eu quero ouvir tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Agora Será que um dia vai Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Mais uma Você me dizia Que eu não te queria Que era só E os potentes do Bregaman chegam com a gente por aqui Em peso hoje E mais uma corda Já virou tradição Todas as cordas a gente vem E invadem o ponte Pra curtir Pra dançar E se divertir Alô os potentes O abraço aqui do Dinho Eles estão na área Então toma mais uma Pra dançar sim Onde você vai estar Quando eu voltar Meu amigo Marcos Sai da frente Subindo baraca Tá na área Porque eu voltei Por esse tempo Que fiquei Sozinho Sem te ver Percebi Que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo Que passa não Eu sei que um dia Você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Foi um bom Te deixar Eu preciso Perdi perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas não tem Mas vai meeter Vai eu sei que vai me amar 게 Vai eu sei que eu sei Eu sei que vai me amar Cia do Lanche A referência em lanches no Pará Ronaldinho da CL Só no caque, só no caqueado 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 Só no caque Tenho uma história pra te revelar Um segredo que não posso mais guardar Tente ouvir prestando muita atenção Só uma coisa peço, não se assuste não Antes de te conhecer eu já te amei Antes de te amar eu já me apaixonei Sofri tão calado, guardei as palavras Entre o medo e a verdade Falava o tempo todo dela e ela não sabia Pesquisei seu endereço, flores eu mandei Um cartão anônimo, um escrito te amei No dia seguinte quis me aproximar Eu vou revelar um segredo Se prometer Lá vai mais uma Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Agora Sinto muito Te dei o céu, a lua, o meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Te segura nessa aqui Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vai pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Se é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te seguro Não me lembro de você Quem sabe que anda Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Vai seguir Deve ser outra pessoa Outro caso parecido Deve ser alguém querendo Só vem cá contigo Que falado Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia abril Japa Gravações C10 O que eu sinto por você é forte Se não consigo mais me controlar Os teus beijos me amam Dá uma vontade de te amar Os teus sussurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer E dia 3 de março Eu vou dizer Eu vou dizer O aniversário da nossa amiga Lise Ao mundo E da nossa amiga Brenda também Vai estar no berço Dia 3 de março A tropa do 40 vai estar em festa Meu amor E vai ser aqui, claro Junto com os irmãos Gordoidinho, pressão Prepara tudo, minha tropa E aí? Eu sou amor pela liberdade Para sempre eu sei que eu vou te amar Patrocínio Dei, Júnior do 40 E o Dunga Eu sei que vou te amar Você me faz feliz demais Outro beijo O aniversário do Cláudio Júnior hoje é Com a boca do 40 Me leva ao delírio Parabéns, moleque Sou das tubaretes, amor Eu sou das tubaretes, amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou das tubaretes Sou das tubaretes, amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou das tubaretes Ai, 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 maninho Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou Já volta do Dunga, meu Nunca me senti assim Bora, Dunga Com a boca do 40 Na semana do seu aniversário Que pena que você repartiu Mas É dia 7? Estou aqui Mês que vem, é? Baixo vaca Tá longe de engraçado A noite do aniversário Eu penso em você Meu grande Ah, é hoje o aniversário dele? É porco mesmo, né? Quando a chuva toca em mim Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim, meu amor Isso é ponte show Preciso te amar Ai, 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 ai De impressão Vai tocando as melhores assim E aí, Márcio Brito Tá bonito demais É a quarta da referência Dunga e Gordo na área Segura aí, ó Gordo e Dinho, pressão Meu amigo bombom dos fugitivos Ele também já tá aqui, ó Agora que vai começar o bagulho doido Vou cobrar, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Mas você não está A feliz da vida com a vitória do bingão E já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Tá escroto, você é doido Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, tem que esconde Diz aonde você tá Não importa se você morar Aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Os alunos me fazem pra lembrar Que na data de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A comprar Hoje é aniversário do meu amigo Josébio E ele já falou Vou comemorar a sexta aqui no Ponte A comprar Liga pro meu celular Bora, Môninho Bora, Môninho Dizendo que isso vai mudar E a galera vai jogando a mãozinha Pra cima, assim, ó Amiga, Isaac e GDP Aniversário dele sexta aqui no Ponte O bagulho vai ser verdade Que eu te dou Eu penso pra você Sabe quem tá na área, Môninho? A rainha Lá dos Potentes do Brega Com toda a comitiva dos Potentes do Brega É sempre o prazer Recepcionar os amigos dos Potentes do Brega E já já vão começar a fazer caqueado O Dinho vai tocar E a galera vai dançar 3, 2, 1, vai! Agora que a gente chega Logo escrito da paradacinha Agora que sexta-feira tem Gordidinho em Coraci No Super Trio Elétrico Às 22 horas A gente sai do Corredor da Furia E vai arregaçar em Coraci, Matzo! E aí, meu parceiro Júlio da Toro? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vai, vai, vai já! Vum de bar, vamos de bar Vum de bar, vamos de bar Vum de bar, vum de bar Vum de bar, vum de bar Vum de bar, vum de bar Vum de de m Vum de quê? Vum de quê? Vum de de v Vum de zá Vum de zá Vum de zá Vai, vai, vai! Já que eu Ela faz A cobra subir E aí, madruga! Os empresários da Seasa já estão aqui, ó! Auspicionar na diboão Ela faz Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração Meu amigo Adson sai da frente Ele também já tá na ar Eu me estante, tudo que vivemos foi real Vai curtir o som, diga, sabe? Real Você pode me dizer Trigo Paturi da Pedreira Ele também já tá aqui Resolve O negócio disfarçado já falou Essa paixão é um fogo Queimando o poder E aí, Thaísa? Esse aqui o preto vai escutar no som dele Quero te ver aqui Louca pra te ver Não dá pra você De volta pra mim Dali, 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 dinho Dinho Júnior Júnior Manda um abraço especial pra Márcia A ex-esposa do Raoni Pois é Calma, não tinha fome Não tinha fome Pelo amor de Deus Me tranquei em casa Um abraço só pra Márcia Que ele falou Bora, Márcia Medo de sofrer por me apaixonar Mas você me visita toda noite Falando, cara Com o poder Tripulado A gente se A faz de apaixonar Tem que perturbar pra cá Amar sem medo Medo de errar Um mais um nem sempre é dois Bato e machucado amor Toda quarta-feira de vento é uma história Eu não quero nem saber Eu vou tocar mais uma E a torcida do Flamengo Feliz da vida O Flamengo ganhou mais uma Amigo Mestre Dan Já tá presente aqui Macaco da discórdia Na sua melhor fase Bora, Macaco da discórdia Ele falou Ninguém me engane Até dia 12 Depois do dia 12 Eu não sei o que vai acontecer Ele falou Maior sucesso em tecno-melody Bora arregaçar, moninho Lê, 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 lê Dia 12 Arrastou no bloco da discórdia Meu Deus do céu Esse bloco promete Esse bloco promete Amigo Isabel Mendes E também já tá na área Segura aí Agora detonando, moninho Já que Paula do Império da Rainha Já tá também aqui Equipicão da Vila da Barca Já tá marcando presença Aqui um abraço Equipicão Galera da Vila da Barca E vai de um pute Vai de roxa E aí, Paturi Amigo Júnior, Alize Da Zero É o casal do Quarenta aqui Fique tão arrasada Quando você me disse adeus Com cílios a perda de mão Você me agradeceu Obrigado por mais uma vez Por não ter sido fiel E foi embora Não sei o que é que vai ser da vida Amigo empresário Alexi do Lanche Ele e o seu gringo Amor Tamara Bora, Alexi Agora Confesso que na hora eu vacilei Mas tudo tem sua primeira Cadê o Eric no whisky, cara? Será que eu não mereço outras? Tá namorando ele Tá porco ele Que tal a gente começar do zero? Te quero mais que tudo Amor eu quero Volta pra minha vida Igual tu, Playboy Beijar do jeito que for Não admito perder Dormina a vida Com você Esqueça o que passou Ainda amo você Bora, meus potentes do brega! Dormina a vida Já vamos ajeitar o espaço Aqui na frente já Não admito perder Mano, vai ser muito caqueado depois Com você Esqueça o que passou Ainda amo você Dormina a vida Pra ficar com você Matisse, ninguém ganha ele agora Ninguém Tá numa fase muito boa Adi, falou Bora botar pra fazer caqueado E toma, toma, toma Toma no batidão Toma, toma no caqueado Caqueado, desqueado Olha o Júnior da Toro fazendo faquinhata Joga pra cima, bota pra entonha O bagulho que não punge o Júnior Vai, bumbinho, que o bagulho já doidou Vai, bumbinho, que o bagulho já doidou 3, 2, 3 Como é que? Passe! Avisa que a gente tá na hora, Cleidô! Tô te esperando pra sair no pop, tô delirando pra curtir o pop, tô delirando pra curtir o pop, é o pop, é o pop, é o pop Fala Gordinho, e aí Maninho, não alivia E toma, 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 toma craqueado, toma, 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 craqueado, toma, toma, craqueado, é da pressão que eu quero ver, é da pressão que eu quero ver, vai Que tá ligue, que tá ligue, que tá ligue, que tá ligue, tá ligue, tá ligue, tá ligue na pressão, bora piranha, fala meu amigo Miguelzinho Tu pastel no parto também tá aqui curtindo a referência Bota na pressão que eu quero ver, bota na pressão que eu quero ver Maninho assim, vai virar, vai, 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 vai Vai virar, vai, 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 vai Fogo! Bota a palma da bala no chão, empina a bolsa e pene Bota a palma da bala no chão, empina a bolsa e pene Os potente no brega chegaram E vai rolar caqueado, vai rolar caqueado Bala vai cunha, bala vai cunha Olha como a tropa tá, olha como tá os paixas, olha como a tropa tá E quem fica parado vai levar ou tá ligado? Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Chama pra dançar, chama pra dançar Chama pra dançar, é a bola Quem fica parado vai levar ou tá ligado? Quem fica parado vai levar ou tá ligado? Gordidinho tó faltando pra ninguém Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco Mostra que tu é, mostra que tu é pouco pra fazer o cateado Mostra que tu é doido pra fazer o cateado Vai dançando vai, vai tremendo vai, vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele dançar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é pouco Esse cara é doido, esse cara é pouco Vai no batidão, vai no batidão, vai no batidão Toma, toma na pressão, toma, toma na pressão Toma no batidão, toma na pressão agora Mas o que as mulheres querem é o Didi que puxa tudo Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando Esse é o DJ Paulinho É os potentes do moleque mostrando como é que faz essa parada aí, ó Bebema tá me procurando, Bebema tá me procurando, Bebema tá me procurando Pergunta onde cê tá? Perdo perdido com os criado cruzeiro do Neymar Vai Gabriel E vem fazendo movimento, tu não vai querer parar E vem fazendo movimento, tu não vai querer parar E vem fazendo movimento, tu não vai querer parar Não vai querer parar, não vai, não vai Bora DJ Kodo, badinho pressão Bora DJ Kodo, badinho pressão Solta essa batida, os caçadores que é pressão Solta essa batida, os caçadores que é pressão Que é pressão, que é pressão Que é pressão, que é pressão, que é pressão Toma! Vai Fogo Vai Fogo J.F. Borracharia Meu amigo é o time do Cerson, o logo tá na área Geral soltando fogo e é budindo Corracharia Deu soltando fogo e é budindo Corracharia 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 DJ do baile eu vou sentando Se eu vou sentar na tua pirão Dancone – Dancone 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 – 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 Dancone Tô solteiro agora Aconteição Dando Os Brothers Gordo e de Impressão